O Chão do Gárpio Querida, encolhi os animais! Acordar já fiz, arranhar as cortinas já fiz, tomar o café já fiz três vezes, chutar o cãozinho da mesa já fiz quatro vezes, vamos ver então o que falta, curte lá, perfeito, o John vai me trazer o almoço e o que me deixa um tempinho para uma sonequinha Olha o seu almoço, Gárpio Oh, ele come quando acordar Que sonho maravilhoso Regado a molho marinara Cadê o John e o almoço, hein? Finalmente o John aprendeu a preparar o tamanho certo de sanduíche Você precisa mais do que uma mordida Ei, passarinho, acho um sanduíche gigante para você Ah, um pombo gigante Ah, mais um, mais um Ataque de pombo gigante, que coisa horrível Principalmente se você é uma das estátuas do parque Ei, espera aí, esse sanduíche gigante é meu Achem um sanduíche gigante para vocês Acabo de quebrar uma lei básica de segurança Nunca provoque um pombo maior que você Socorro 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 Poucos gigantes, poucos grandes demais Socorro Eu tenho que achar um lugar para me esconder Não, como se não bastasse Eu ainda tenho que ver esse horde gigante Olhe Rápido, me esconda Muito obrigado, horde Aliás, uma balinha de menta iria bem O queijo cheddar fica aqui O camambera aqui Vou colocar o queijo suíço nessa caixa cheia de furos Oi, horde Eu estava organizando os queijos Tem alguma coisa na sua boca? Espera, deixa eu adivinhar Um brinquedinho de cachorro Um dos chinelos do John Tá bom, eu desisto O que é? Garfield Quero o que eu ia dizer agora Squeaky, você também cresceu Está do meu tamanho Nada disso Você que está do meu tamanho Você tem razão O que aconteceu comigo? Deve ter sido aquelas dietas que o John me fez fazer O resultado veio todo de uma vez Não acho que seja isso O que foi, garoto? Do outro lado da rua Vindo daquela casa Acha que aquela luz azul tem alguma coisa a ver com você ter diminuído de tamanho? É claro que tem Vamos, eu preciso descobrir o que é aquela luz e como reverter isso Garfield, espera Não é tão fácil atravessar a rua quando se tem o nosso tamanho Ah, eu sei atravessar a rua Ei, preste atenção Eu estou caminhando por aqui Onde é que estão os guardas de trânsito? Temos que salvá-lo Ai, ô, onde? Temos que salvá-lo Muito bem Eu tenho que entrar naquela casa e descobrir que luz azul estranha era aquela Mais fácil falar do que fazer Pronto, agora como eu vou conseguir entrar lá? É o Vito Ele está fazendo uma entrega aqui Ahá, minha maior criação A lasanha do Vito Michelangelo, morra de inveja Alô, Vito falando? Ah, isso mesmo, senhora Bacchegalupe Vou entregar sua pizza grande de pepperoni em dez minutos Eu ficaria feliz se todas as lasanhas fossem assim, grandes desse jeito Não se preocupe, senhora Bacchegalupe Só falta fazer uma entrega e já estarei no endereço Tchau De hoje em diante, quando o John pedir algo grande, eu espero que seja grande assim Ele vai fazer a entrega com o garfo de dentro E o seu filho ainda continua fazendo as invenções? Ah, continua sim Muito obrigada, Vito Prego Oh, filhinho O almoço chegou Só um minuto, mãe Depois do almoço, Maxwell Eu vou tentar usar o meu raio alternador de tamanho Pra aumentar alguma coisa Ah, mas isso está com uma cara tão boa Ah, eu pedi lasanha de carne com ricota, espinafre, parmesão, gatinho Ah, meu Deus! Alô, Vito? Vito, eu não lembro de ter pedido um gatinho na minha lasanha Isso mesmo, eu disse um gatinho Eu preciso encontrar o que causou o raio azul Mas é claro que eu não vou pagar a mais pelo gatinho Ela veio lá de cima A luz veio deste lado da casa Está ouvindo quatro pares de passadas? Isso não é justo Ele tem quatro vezes mais pernas do que eu Olha, eu quero me desculpar pelas aranhas que eu possa ter achatado ao longo dos anos Não tem jeito Eu estou perdido Não machuque, Maxwell Ele é o gato que mora do outro lado da rua Eu testei meu raio alternador de tamanho nele e funcionou Agora quero ver se consigo fazer alguma coisa ficar grande Mas em que eu posso testar? Eu, 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 eu Eu sou voluntário Já sei! Vou ver se consigo aumentar meu almoço Assim vou ficar com uma lasanha enorme Uma lasanha enorme Que ideia maravilhosa Espera um pouco Eu preciso me concentrar em voltar ao meu tamanho normal Vou girar o botão de diminuir para aumentar Maxwell, onde o gatinho foi parar? Deixa para lá Ele não pode escapar Tudo bem Lá vamos nós Nossa, é uma lasanha gigante E eu no meu tamanho normal Você se acha esperto, gato Eu vou encolher você de novo É melhor eu me mandar O que é isso? É melhor eu me mandar daqui Não pude resistir Minha máquina está tão pequena Vai levar meses até que eu consiga gerar energia suficiente Para me fazer voltar ao tamanho normal Ah, filhinho Agora encolheu a si mesmo Bom, melhor do que aquela vez em que transformou Nossa casinha em espaçonave interplanetária O jantar, rapazes Espero que gostem Que bom que voltar ao seu tamanho normal, Gart Valeu pela ajuda, Squeak Você está com alguma ideia na cabeça? É, um cara pode sonhar, não pode? É, um cara pode ser O chão do Gartel O chão do Gartel A história dos gatos Bem-vindos todos vocês que precisam desesperadamente aprender Hoje vamos aprender a história A lenda do animal mais inteligente deste planeta Nem de longe Nas milhões de espécies que habitam este planeta Nenhuma evoca ou merece tanto respeito e admiração quanto o gato Sinto muito, perdedor Obviamente o gato cujo nome científico é Félix Cactus É um animal mais régio da Terra Nós podemos traçar a história do gato até os tempos pré-históricos Época em que os tigres dente de sabre viviam por aqui O poderoso dente de sabre era o mestre da Terra Grande caçadora, graciado com sentidos de visão, audição e de olfato apurados Sempre que ele vistava um delicioso rato pré-histórico Seus instintos felinos entravam em ação Seus desejos primitivos tomavam conta dele E ele se tornava uma fera enlouquecida E nada aplodiu o retorno Infelizmente o tigre dente de sabre desapareceu da face da Terra há 13 mil anos Vamos para a nossa segunda lição No Egito Antigo Os gatos eram adorados como deuses e deusas Como deveriam ser de fato até hoje Nós adoramos você Nós adoramos você Adoramos seu chapéu Você é demais Obrigado, obrigado Isso não é necessário O que eu estou dizendo? Mas é claro que é E agora vamos dançar Ah, bons e velhos tempos Antigamente eles sabiam como tratar um gato Vejam isso Na Idade Média, o Rei de Gales declarou que os gatos não só eram charmosos e inteligentes Mas também valiosos Desse dia em diante Eu decreto que todos os gatos serão respeitados e protegidos São charmosos, inteligentes e o mais importante São valiosos caçadores de ratos Ah, tire esse cara daí Vejam como os gatos adoram comer ratos Relaxe, eu não vou comer você Não vai? Não, só faça de conta E assim começou o mito de que gatos comem ratos Mas é claro que não Pense um pouquinho, cão Isso é um rato Isso é uma pizza Qual você prefere comer? Seria errado Muito errado pensar que o gato só serve para acabar com os ratos De fato, os gatos estão por trás Se é que não são os responsáveis diretos pelos grandes momentos da história Por exemplo, no deserto árabe há muito tempo Tome meu gato Eu embrulhei a sua comida nesse saco feito de estômago de ovelha Aí dentro vai encontrar ratos Oh, que delícia Ratos para eu comer E aqui tem um pouco de leite de cabra Ah, isso é um pouquinho melhor, mas não muito Não dá pra gente dar uma parada e comer comida chinesa Tem um lugar a uns 20 quilômetros daqui Já andamos muito hoje Vamos parar por aqui Nossa, como está quente Como não vou comer ratos, só me resta o leite de cabra Espera aí, tem algo errado com esse negócio Está endurecido, parece tipo uma colhada de leite azedo Alguém tem um biscoito aí? Hum, tripulamento gostoso Acho que eu acabo de inventar uma nova comida Olá, eu também penso Mas que invenção maravilhosa Eu acho que eu vou chamá-la de queijo Agora ele teve a coragem de dizer que os gatos inventaram o queijo Que coisa ridícula Todo mundo sabe que foram os ratos que inventaram o queijo Mas além de inventar o queijo Os gatos contribuíram muito com outras coisas maravilhosas Por exemplo, em Florença, na Itália, em 1503 Esse cara aí é Leonardo da Vinci Isso, isso E eu posso ver como vai ficar agora Não é bem o que eu chamo de obra-prima Pare, gato Pare, pequeno rato Vocês vão arruinar a grande pintura que estou fazendo E que está destinada a ficar para sempre Pendurada nas galerias ao redor do mundo Minha linda pintura Espera aí, fica calma aí, Léo Isso não está tão maravilhoso assim Eu posso fazer melhor pintando com meu rabo Agora, o que devo pintar? Já sei A sua irmã Shirley Horrível Mas la gente que compra obras de arte tem péssimo gosto Muito bem, gato O que você quer como recompensa? Bom, há muitos anos atrás Meus ancestrais inventaram o queijo E eu estava imaginando se você, sendo italiana, é claro Poderia combinar queijo com molho de tomate E colocá-los entre camadas achatadas de macarrão E quem sabe, digamos, aquecer tudo no forno por uma hora a 200 graus E essa agora, um gato inventou a lasanha E pintou a Mona Lisa Em 1804, no estúdio do grande compositor Ludwig von Beethoven... Não, 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 não! Está tudo errado! Ah, olá, Amadeus! Já pegou algum rato? Faça isso outra vez! Excelente! Obrigado, Amadeus! Você merece uma saborosa recompensa! Essa é a mais pura verdade. Um gato foi o responsável pela 5ª Sinfonia de Beethoven. Brilhante! Ah, para com isso! Para com isso! Não mentira! Espera aí! Espera aí! E aí, se me cima de mim! Qual é, pessoal? Vem o tempo! Sou humilde de vocês! Sou eu! Que falação é essa? Que os gatos são isso? Que os gatos são aquilo? Do jeito que você falou, parece que os gatos fizeram tudo o que tem de bom. Mas eu não posso reescrever a história. Eu posso? Foi exatamente isso que você fez. Diga a verdade para eles, Garfield. Bom, aconteceu quase assim. A verdade! Ou vamos contar ao John quantas pizzas colocou no cartão dele no mês passado. Tá bom, tá bom. Senhoras e senhores, deixei de mencionar alguns pequenos detalhes na história que eu acabo de contar a vocês. Espera aí, tem algo errado com esse negócio. Está endurecido. Parece um tipo de coalhada de leite... Azedo. Isso é muito gostoso! Muito saboroso! É, muito gostoso! Eu acho que devemos chamar de... Queijo! Queijo? Por quê? Porque parece mais com queijo do que com qualquer outra coisa que eu possa pensar. Então tá, pessoal. Vamos registrar esse momento histórico. Todo mundo olha para a câmera e diga xis. Aquela história sobre o Leonardo da Vinci... Bom, é verdade tudo o que eu contei. Ou quase. Está arruinada! Tá bom, parece mesmo. Talvez você devesse pintar uns palhaços ou elvis de veludo preto. Ei! E eu sei como dar um jeito nisso! Na verdade, não está tão ruim. Não está nada ruim! Alô? Está sim! É para você! É do Louvre, em Paris! Souberam da sua nova pintura! As notícias voam no mundo das artes. O Louvre? O Louvre! Este é o maior museu de arte do mundo! Pequenino rato, quero recompensar você! Quero fazer uma coisa maravilhosa para você! E eu tive a ideia de uma coisa chamada... Lasanha! Lasanha? Não, ninguém nunca vai querer comer uma coisa chamada... Lasanha! Quem diria? E tem também aquela história sobre a Quinta Sinfonia do Beethoven. Amadeus! Tem um rato aqui! Olha, até que para alguém que não escuta bem... Ele é muito bom para ouvir ratos. Ei! Vai lá para fora, amigo! Agora eu vou ter que caçá-la! Não adianta! Nem ao menos sei como começar a minha Quinta Sinfonia! Talvez eu devesse pular esta e ir logo para a sexta! Espere! Espere! É isso! Da-da-da-da! Genial! Obrigado, retinho! Muito obrigado! Bom, como vocês viram, apesar de os gatos terem contribuído para a história, os ratos também ajudaram. Carfield, isso foi demais! Eu o choquei mal! Você é um gato bem correto! Tem razão! É preciso ser um grande gato para fazer uma coisa dessas! Valeu! Ai, não dá, gato! Tchau, até a próxima! Tchau! Mas é claro que não vamos colocar no Arthur aquela história sobre os ratos. Na hora de editar a fita, vou exibir apenas a parte sobre como os gatos são importantes. Esse DVD é o programa que acabamos de fazer. Eu deveria mandar para a emissora para que eles pudessem exibir para todo o país, mas eu não farei isso. Essa vai para o lixo. Em vez disso, eu vou mandar esta outra que não tem nada sobre os ratos, somente sobre os gatos e seus feitos maravilhosos. Claro que não é justiça. É só um subterfúgio. Além disso, me diga uma coisa realmente inteligente que os ratos tenham feito. Bom, em primeiro lugar, somos muito bons em trocar vídeos! O Show do Cárfio O Show do Cárfio O GRANDE ESPIRRO Ah, eu adoro esses dias em que as flores estão se abrindo e as folhas das árvores estão verdes. E por mais incrível que pareça, elas não são de plástico. Este é o tipo de dia que deveria ser emoldurado e pendurado numa galeria de arte. É o tipo do dia em que nada pode me tirar da paz e tranquilidade do meu leito de flores. Garfield, o almoço está servido. É o tipo do dia em que as flores podem esperar porque o almoço está pronto. Oi, oi. Qual é a boa? Me conta depois o que eu quero comer. Tomem, rapazes. Eu que preparei. Rápido. Câmera lenta. Obrigado, Wad. Eu não sei o que aconteceu. Estou espirrando a toda hora. Refil, por favor. Não, não é a toda hora. É só quando você está por perto. Será que eu sou alérgico a gatos? Não, o senhor pode ficar tranquilo. O teste prova que não é alérgico a pelo de gato. Mas eu fico espirrando toda vez que o Garfield está por perto. E eu não estou espirrando agora. Tem certeza, doutor? Bom, de acordo com isto, o senhor é alérgico a algumas coisinhas. Antílope, flores silvestres amarelas e aspargos grelhados. Não a pelo de gato. Então por que espirro quando estou perto do Garfield? Há uma possibilidade. Hoje à noite vai passar na TV um programa sobre isso. O senhor deveria assistir. Às vezes o espirro não é causado por resfriado nem alergia. Às vezes é causado pela repressão da raiva. Raiva? Mas eu não tenho raiva do Garfield. Bom, pelo menos não o tempo todo. Veja, raiva reprimida é a raiva que a gente esconde. Às vezes a gente esconde tão bem que nem nos damos conta de que ela está lá. Mas ela precisa sair de algum jeito. E às vezes ela sai em forma de espirro. Olha só, quanta baboseira. Ora, se for esse o caso, você deve lidar com a raiva ou livrar-se daquilo que o deixa com raiva. Vamos jantar. Fiz um delicioso peru assado com todos os acompanhamentos. Ai, aquele doutor é doido. Eu não estou com raiva do Garfield. E não é isso que está me fazendo espirrar. Garfield! Você comeu todo o peru do Jotá? Quer dizer que comeu todo o purê de batata, o recheio, o suflê e os bolinhos de milho? Mas será que você não tem vergonha? Por acaso deixou alguma coisa pra gente? Toma, faça um pedido. O meu pedido vai ser outro peru. Consegui meu pedido. Mas eu não posso ser alérgico ao Garfield. Tem que existir uma cura pra esses espirros. Eu estou pesquisando na internet, Odd. Não esqueça, tudo o que nós lemos na internet é a mais pura verdade. Esse site está dizendo que usar alho ajuda a parar os espirros. Preciso de alho! Não, 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 não. Uma dúzia de bulbos de alho. Isso vai acabar com os meus espirros. A Liz não vai chegar perto de mim por um mês, mas isso vai acabar com os espirros. Ai, eu preciso tentar alguma outra coisa. Disseram na internet que um banho quente acaba com os espirros. Ai, parece que está funcionando. Engraçado, eu vim encher a banheira, mas quando eu cheguei aqui ela já estava cheia. Então eu entrei na água. O que está fazendo na minha sopa de caranguejo? Precisa de mais sal e menos junk. Tudo dentro é vermelho. Isso vai acabar com os espirros. Ah, deve resolver. Fique parado. Estou colocando a manteiga derretida. Já chega! Amanhã de manhã, eu, eu... Oh, o consultório daquele doutor que apareceu na... Como eu disse no programa, Sr. Arbuckle, espirros podem ser causados por raiva. Me conte tudo sobre esse seu gato. Bom, ele dorme. O que mais? Ah, ele come. Sim, sim. O que mais? Só isso. Só isso? Bom, às vezes ele atormenta o coitado do Wad e o carteiro também. O que ele faz para atormentar o cãozinho? Ele faz tudo. Na semana passada, por exemplo, ele pegou uma caixa de gelatina em pó e despejou tudo na vasilha de água do Wad. Ah, sei. Ah, entendi. E você ficou com raiva do gato por causa disso? Com raiva? Bom, talvez um pouco, mas não. Eu não tenho raiva do Garfield. Bem, você também disse que ele atormenta o carteiro? Ah, sim. Quase todos os dias. É como se o Garfield ficasse esperando por ele. Outro dia, ele pegou o aspirador de pó. Bem, isso o deixou zangado com o seu gato, Warbuckle. Seja sincero. Sim, eu... Não. Eu não deixo essas coisas me incomodarem. Mas teve um dia que foi quase... Foi há umas três semanas. Eu sei. Você está pensando que o caminhão de sorvete vai passar a qualquer minuto e que você quer um. A resposta é não. N-A-O-T-I-U. Eu não estou com vontade de sair na rua. Nossa, pelo som, parece que o caminhão de sorvete está bem perto. Pode me dar um dinheiro para um sorvete sabor lasanha? Bem, Sr. Arbuckle, está muito clara a causa dos seus espirros. Não consegue admitir que está com raiva do seu gato. Eu estou com raiva do meu gato? Eu não queria dizer isso, mas o senhor tem razão, doutor. Eu estou com raiva do meu gato. Eu estou com muita raiva do meu gato. Diga mais uma vez, Arbuckle. Eu estou com raiva do meu gato. Mas tem que admitir na frente de todo mundo. Estou com raiva do meu gato. Mais alto, Arbuckle. Estou com raiva do meu gato. Quem está gritando desse jeito? Alguém que está muito furioso com o próprio gato. Ele está mesmo furioso com o gato? Ele está muito furioso com o gato. Estou com raiva do meu gato. Deve ser aquele tal de Arbuckle. O dono do gato que come toda a lasanha. Eu consegui, doutor. Enfrentei a minha raiva. Admiti que estava com raiva do meu gato. Excelente, meu rapaz. Agora precisa fazer mais uma coisa para ficar livre desses espirros para sempre. Ah, qualquer coisa. O que é? Bom, agora é claro, vai se livrar do seu gato. Mas é claro, eu vou me livrar do meu gato. Então não vou espirrar e... Me livrar do meu gato? Me livrar do Garfield? É claro. Ele o faz espirrar. E como admitiu, está furioso com ele. Mas eu não posso me livrar do Garfield. Seria igual a ter que me livrar do meu braço direito. Pense bem, Arbuckle. Se não tiver coragem de se livrar do seu gato, sabe o que vão falar para você? Sim. Vão falar saúde pra caramba. Obrigado, doutor. Que rapaz estranho. Não entendo porque ele não quer se curar dos espirros. O paciente já foi ótimo. É o nosso aniversário de casamento, sabia? E você tem que me levar até a casa da minha mãe. Está bem, querida. O John chegou. Pode. Eu cheguei à conclusão de que eu andei realmente irritando o John. Sério. Eu tenho um ataque de consciência pelo menos uma vez ao ano. Vou dar a ele um presente pra me desculpar. Garfield. Descobri que o motivo de eu estar espirrando é porque estou com raiva de você. Bom, eu tomei uma decisão. Não importa o que você faça, eu nunca, nunca mais vou ficar com raiva de você. Não importa o que eu faça, puxa. Tá bom. Toma, isso é pra você. Oh, você colheu flores pra mim? Que legal, Garfield. São tipos diferentes de flores. Tem margaridas, narcisos, flores do campo amarelas. Flores do campo amarelas? Isso mesmo, flores do campo amarelas. Tem um montão lá fora. Eu simplesmente adoro dormir e rolar sobre elas. Você tem rolado sobre flores do campo amarelas? Eu sou alérgico. Essas flores. Era isso que estava me fazendo... Espirrar. Eu tentei todas aquelas coisas pra parar de espirrar. Fui ao médico e... E foi tudo por causa disso. Eu tô com raiva de você, Garfield. Não importa o que você faça. Eu nunca ficarei com raiva de você. Puxa vida, não durou muito tempo. Estou com raiva do meu gato! Estou com raiva do meu gato! Oh, pobre homem. Parece que ele pegou um resfriado. Ou talvez seja alérgico a flores do campo amarelas. Estou com raiva do meu gato! Estou com raiva do meu gato! O show do Gárpio! Chefe Supremo! Jantar na mesa! 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 Eu já disse jantar na mesa? Já vou levar a lasanha, rapazes. Tenham cuidado. Está muito quente. Eu não quero saber nem se está quente. Basta ela estar aqui. Não, senhor. É que é pouco. Será que dá para a gente ter comida de verdade, por favor? Pena que não gostaram. É a lasanha de micro-ondas congelada do Joe. Eu não tive tempo de preparar lasanha fresca. Dá para vocês comerem isso? Tudo bem. Vocês venceram. Vamos para o carro. Vamos ao restaurante do Vitor. Vitor, você é o mestre da lasanha. É, e tem mais. Essa lasanha é muito melhor do que a lasanha de micro-ondas congelada do Joe. Apendicite também é. Obrigado. Mas o verdadeiro mestre é o homem que me ensinou a cozinhar, o grande Giuseppe Esquizito. Ele preparava a melhor lasanha de todo mundo. Ele foi seu professor? Ele foi meu professor, meu mentor, meu herói. O maior chefe italiano que já deu forma a uma almôndega. Tivemos muita sorte. Todos que conseguimos ser aprendizes dele. Vocês se intitulam chefes. Eu deveria fazê-los entregar seus aventais manchados. Me digam, quais são os dois ingredientes mais importantes na hora de preparar uma comida? O amor e a alma. Eu não ouvi o que falaram. O amor e a alma. Até aprenderem isso, jamais serão dignos da honra de serem chamados de chefe. Se ao menos eu pudesse ouvi-lo me chamar assim. Bom, por que não o convida? Eu garanto que ele... Oh, não, 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 não. Ele se aposentou. Desapareceu muito antes de eu abrir meu restaurante. Ninguém sabe por onde ele anda, nem se ainda está entre nós. O que é, Edward? Muitas noites eu sonho que o vejo provando minha marinara e dizendo, Vito, você é um verdadeiro chefe. Ah, mas isso nunca vai acontecer. Ah, vou pegar pra vocês um pedaço da famosa pizza crocante do Vito. Que tal? O Vito é um cara legal. Puxa, eu espero que ele um dia encontre o chefe esquisito outra vez. Eu preciso, eu preciso, eu preciso comer a melhor lasanha do mundo. Squeak, acorda, acorda, Squeak. Garfield, você me acordou bem no meio de um sonho cheio de queijos. Squeak, preciso da sua ajuda. Era queijo cheddar, o meu preferido. Squeak, você tem que alertar a rede de contatos dos ratos. Precisamos encontrar um chefe chamado Guilsepe Esquisito. E não dá pra ser amanhã de manhã? É claro. Pronto, já é de manhã. Encontre o cara. É ele quem faz a melhor lasanha do mundo. Garfield, o almoço está servido. Como quer que eu coma isto quando a melhor lasanha do mundo está lá fora em algum lugar esperando para ser devorada? O que foi? Eu preciso manter a saúde. Garfield, Garfield! O meu amigo Irving encontrou o cara. Conta pra ele, Irving. Você está procurando pelo chefe Guilsepe Esquisito? Desesperadamente. Desesperadamente. Bom, eu me mudei. Agora eu moro numa fábrica de queijo. Sortudo. E o chefe esquisito vem toda hora comprar mussarela, ricota e queijo parmesão. Os três ingredientes básicos para preparar a melhor lasanha do mundo. Me leve até ele. Me leve até ele. Agora. Dá pra irmos rápido. Ele mora num barracão por aqui. Por que estamos indo até lá, Garfield? Porque eu preciso comer a melhor lasanha do mundo. Chegamos. Ele mora ali, ó. Obrigado. Tá bom, vocês podem ir pra casa. Eu vou comer a melhor lasanha do mundo. Tchau, gatinho. O que você quer? Aham, aham, aham. Você quer lasanha? A melhor lasanha do mundo? Não. E então, acha que o Garfield vai conseguir a lasanha? O Garfield sempre consegue lasanha. Eu sei que eu estou parecendo estúpido, mas não há nada que eu não faça pela melhor lasanha do mundo. Aqui embaixo, baixinho. Gugú, gaga. Um pequenino bambino, deixado na minha porta. Está com fome, bebezinho? Gugú, gudadá. Estou com fome. Então vai ganhar a mais deliciosa comida que um bebê poderia comer. Lá vem ela. A melhor lasanha. Comida de bebê feita de nabo e farina de aveia. Não piande, bambino. Esquisito, vai achar algo que você goste. Não ria. Você era exatamente assim. Tome, pequenino. Você vai gostar disso. Não está dando certo. Preciso de papel. O que eu vou fazer? Não posso ter um bebê por aqui. Nem mesmo um bebê fofinho. Como vou achar a mãe dele? Um bilhete? Não tinha visto esse bilhete antes. Quem encontrar este bebê, por favor, alimente-o com a melhor lasanha do mundo, sua mãe. Nada disso. Lasanha não é alimento para pequeninos bebês como você. Ah, e depois entregue o bebê na Avenida Central 150 Oeste. Vamos, meu pequenino bebê. Vou levá-lo de volta à sua mãe. Tenho certeza que não quer fazer uma boquinha antes. Estamos na Avenida Central 150 Oeste. Pizzaria do Vito. Você mora aqui, pequenino bebê? Moro? É. Chefe eschiusito! Chefe eschiusito! É o senhor mesmo! Se lembra de mim? Vito Cappelletti. Fui seu aprendiz. Vito Cappelletti? Um dos piores aprendizes que já tive. Foi você que tentou colocar espaguete numa grilha de churrasqueira, não foi? Foi, mas eu aprendi. Aprendi com o senhor. E agora tenho o meu próprio restaurante. Por favor, prove o meu talharim. Experimente o meu sorvete. Não vou estragar minhas papilhas gustativas com sua comida. Mas sou um bom cozinheiro agora. Para você. Você não poderia ser... Ei! Essa almôndega não está ruim, hein? O senhor... O senhor gostou? De fato, ela está muito boa. Me diga, como anda o seu canelone? Meu canelone? Isso... Já está saindo. Escusa-me. Escusa, escusa. Eu trouxe um delicioso canelone para você. É claro que experimente meu fenducinho e Alfredo. Eu preciso provar meu frango para sala e meu pão de alho. Vitor, você é um verdadeiro chefe! Obrigado. Grazie, maestro. Obrigado! E você, gatino? Estou em dívida com você por fazer isso acontecer. De que maneira eu posso retribuir? Garfield, eu não sei o que você fez. Conseguiu que o chefe esquisito viesse aqui preparar para a gente a lasanha mais famosa do mundo. Eu não cozinho desde que me aposentei. E isso faz muito tempo. Eu vendi minhas receitas para uma empresa que comercializa... Ah, está pronta! Uhul! Aqui está! A lasanha congelada de micro-ondas do Joe! Chefe esquisito, eu não sei como dizer, mas já experimentamos a lasanha congelada de micro-ondas do Joe e ela... É horrível! Horrível! Mas é tão saborosa e muito fácil de preparar! Só é preciso tirar o plástico e colocar no micro-ondas! Tirar o plástico? Olha, se tirarmos o plástico antes de colocá-la no micro-ondas para cozinhar... Hum, é a melhor lasanha do mundo! Hum! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O Show do Garfield Entre parentes Não se preocupem, rapazes. Não deve ser nada sério. Dia livre. Temos que visitar a minha tia Eve. Retiro o que eu disse. Ela disse que precisa de mim na casa dela com urgência. Tia Eve? Já era hora de você chegar, Johnny. Estão colocando pesticida na minha casa para acabar com as pragas. Tudo bem. Nós já vedamos a casa. Eu acho que a senhora não poderá entrar por três ou quatro dias. Bom, acho que é necessário. Então, tia Eve, aonde a senhora vai... Oh, não! Vou ficar com você, Johnny. Agora não fique aí parado. Pegue minha bagagem. São só umas coisinhas que preciso levar comigo. Não poderia ter dito de maneira melhor. E quando levar meu café na cama, mantenha tudo arrumado, porque eu vou ficar no seu quarto. Talvez eu até use todo o andar de cima. Tudo bem, tia Eve. Quero jantar às oito em ponto. Não às oito e cinco. Às oito. Prepare uma coisa bem saborosa e com pouco colesterol. Sirva em louça de boa qualidade. Tudo bem, tia Eve. Pode parecer estranho, mas é bom ter a tia Eve no programa. Comparando com ela, é muito fácil conviver comigo. Tia Eve, meu programa preferido está passando agora. Será que eu posso assistir? Não. Tia Eve, a senhora me passa o purê de batatas? Não. Tia Eve, a senhora está no banheiro há horas. Será que pode sair logo? Eu preciso usar o banheiro. Não! Panquecas de mectilho? Fui bem clara quando disse que queria panquecas com chocolate. Claro! Podem vir quando quiser. Devo ficar algumas semanas. Semanas? Eu convidei minha irmã e minhas sobrinhas para virem aqui. Você não se importa, não é? Não que fosse mudar alguma coisa. A irmã dela? As sobrinhas? Panquecas com pedaços de chocolate? O que eu vou fazer? Eu já não aguento mais. Socorro! Calma, mas ela é sua titia. Como sempre, o gato vai salvá-lo. Ai, o que é isso, Garfield? É uma foto do meu irmão. Eu já não tenho problemas de família suficientes. Eu já não... É isso, Garfield! Você é brilhante! Verdade. Oi, Tia Eve. Que tal visitar seu outro sobrinho na fazenda? Eu acho que vai adorar. Não quero ir para a fazenda. Odeio, fazendas. Sei que mal pode esperar. O Doc Boy vai ficar tão feliz ver a tia favorita dele. Doc Boy, tem uma surpresa para você. Uma surpresa? Tia Eve! Tia Eve! Surpresa! Espera! Leva ela de volta! Não me deixe cair! Para, John! Para! Oi, Tia Eve. Pelo que vejo, essa fazenda continua uma droga. Que bom que veio fazer uma visitinha. Estou livre! Estou livre! Ah, eu sei que fiz uma coisa muito feia com meu irmão, mas tinha que ser feito. Alô? Então se eu preciso, é buscar ela, John. Dois travesseiros! Preciso de dois travesseiros! Sinto muito, maninho. Ela é sua tia também. Busca ela e pode até me chamar de Doc Boy. Por favor, John! O quarto onde vou dormir, quero que pinte as paredes de outra cor. Cuidado com as lupas! E pare para comprar uma cola de dentadura! Opa, deve ser o Victor. Eu pedi para ele entregar umas pizzas. É seu. Esqueceu isso na fazenda. Você esqueceu a cola da minha dentadura. Tem razão. Acho que não vamos nos livrar dela. Mas poderia ser pior. Oi, Victor, John! Onde é, Eve? Deu? Piorou. A tia Esther vai vir mais tarde. Que maravilha! É tão bom ver você, Drusilla. E você também, Minerva. Eu sou a Drusilla. Ela é Minerva. Tem certeza? Veja o gatinho! Não! Ela é de novo, não! Que ideia foi aquela de me levar até a fazenda? Eu odeio aquela fazenda. E odeio esse lugar que também tem na fazenda. Agora sobre esse corte de cabelo que você tem usado. Quero um modelito da coleção da primavera. Você precisa de um emprego melhor. Estamos no lugar. Quando chegar a sua frente, ela está bem. Não! Leve elas daqui. Não tem ninguém em casa. Ficou elas! Por favor, eu nunca mais peço nada pra você! Não tem ninguém! Queremos brincar com o gatinho! Queremos brincar com o gatinho! O gatinho não quer brincar com vocês! O gatinho não quer brincar com vocês! Que certezinho que não quer levá-las para sua casa. Eu não consigo levar nem eu mesmo. Deitados feito dois vagabundos. Quando deveriam estar preparando meu lanche? Tia Ivy, quando a senhora vai para casa? Quando eles conseguirem acabar com todos os ratos da minha casa. Não há nada no mundo que eu deteste mais do que ratos! Vocês não querem... Querem brincar com esse cãozinho... Adorável? Cãozinho! 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 Squeak, sou eu! É importante! Não importa o que você diga. A tia Ivy, não! Squeak, abra! Eu preciso de ajuda! Vocês dois poderiam fazer mais exercícios! Que música horrível é essa? Eu quero picles! Alguém viu o gatinho? Que música horrível é essa? Patos! Eu odeio ratos! Espere pela gente, Tia Ivy! Valeu, pessoal! Qualquer coisa para nos livrarmos da Tia Ivy, depois nós é que somos bragas! Sinto muito ter empurrado a Tia Ivy para você, Doc Boy! Deixa para lá, John! Mas não me chama de Doc Boy! Acho que em toda a família existem alguns parentes irritantes. Graças a Deus, são só elas que temos! E aí, Ivy? Achamos que você tinha medo de ratos! Eu tinha? Mas ao sair, eu encontrei com a minha querida irmã gêmea. E ela me lembrou de que eu superei esse medo. Irmã gêmea? Vocês se lembram da Tia Esther? Olá, sobrinhos! Vocês não vão se importar se eu ficar aqui por uns tempos também, não é mesmo? Queremos jantar! Queremos assistir a TV enquanto jantamos! Isso é duas vezes pior. Esther, você se lembra da Drusilla e da Minerva? É claro! Eu trouxe as minhas gêmeas Lucrécia e Tabata. Oi, Lucrécia! Oi, Tabata! Catinho! Queremos brincar com a Catinho! Queremos brincar com a Catinho! Não! Lembre-se do Exterminador que apareceu no início do programa! Será que ele não sabe como acabar com os parentes? Paca-me a ratinho! Paca-me! Paca-me a ratinho! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri